Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. A Corsã informou na tarde desta segunda-feira, 9 de abril, que haverá corte de fornecimento de água em algumas ruas de Tapes para o conserto do vazamento na rede localizada na Rua 13 de Maio. Os locais afetados com a falta de fornecimento serão algumas ruas do centro, na Avenida Getúlio Vargas até a Rua Otávio Job e na Rua 13 de Maio até a Rua Flores da Cunha. A Corsã estima que o fornecimento de água nessas ruas seja normalizado em torno das 4 horas da tarde desta segunda-feira.